Fala pessoal, aqui é Rodrigo Azevedo e hoje em mais um vídeo sensacional de visão realista Aquele vídeo que eu prometi sobrevoando a área do Marrogne 404 Já finalizando os manejos aqui da área do projeto nosso, tá? Hoje é dia 11 de abril de 2023 Gente, olha só que muda espetacular Lógico que não está todas as mudas desse tamanho Mas isso aqui tem muitas mudas desse tamanho Está maravilhoso Vocês vão poder ver com mais detalhe o sobrevoo que vamos fazer aqui na área Para quem está chegando aqui no nosso canal agora Assista esse vídeo Se você achar que vai no like Eu agradeço demais Depois se inscreva em nosso canal Aqui você encontra o melhor conteúdo de mogna africana do Brasil E para quem já é de casa Já vai chegando dando aquele like que a gente tanto gosta E agradeço a todos vocês Agora vamos lá para a vinhetinha da selva florestal, hein? Então pessoal, hoje vamos sobrevoar essa área Vai ser o sobrevoo aí nos 15, 20 minutos de voo Aonde eu vou mostrar essa área com detalhes Mas vamos nos quatro cantos delas Para você poder ter uma ideia geral de todo o projeto Como ele está sendo desenvolvido aqui No nosso plantio do Mahogne 404 E também deixar um spoiler aqui para você, hein? Esse drone é um drone novo que eu comprei É o primeiro vídeo aqui no canal E mais 4K, pessoal É um drone mini 3 Pro Magnífico da DJI Depois eu mostro ele para vocês no final Para você poder ver Eu filmo ele aqui na minha mão Para você poder ver mais detalhadamente Esse drone Mas pessoal E aquele outro drone meu Eu estou vendendo ele Se alguém tiver interesse em comprar Eu vou deixar ele Manda aí O outro meu é um Spark também Novinho Três baterias Fantástico, hein? Eu não vendo drone não, hein, pessoal? Mas só para deixar linkado aqui com você Agora vamos lá voar Que eu acho que todo mundo está aqui Para poder ver esse lindo vídeo Que nós vamos filmar aqui hoje Vamos lá Pegar o drone ali Para a gente poder começar as filmagens, hein, pessoal? Tchau e começando visão realista e vamos começar aqui a filmar pessoal pegar uma área aqui ó para a gente ir sobrevoando tá olha só olha só que coisa mais fantástica que tá esse módulo olha só gente as linhas as curvas de níveis tá tudo muito bem conduzido a área também está bem limpa é isso é muito importante né a gente manter um projeto de mogno agora né já estamos no dia 11 de maio que eu tô gravando 11 de abril que eu tô gravando esse vídeo é bastante limpo né deixa eu filmar mais devagarzinho aqui só para vocês poderem ver olha aí deixa eu dar um zoom aqui é olha só gente olha só que coisa que tá bem conduzida essa floresta né e a gente mantém todo o projeto é limpo né esse mato que tá aqui ó se for reparar bem ele quando começar a seca é ele vai secar é ele vai secar então não vai ter problema nenhum com as mudas né que a gente vê mais longe dá para a gente ver um tom mais brilhoso são elas são todas as mudas então tá muito bem limpo é já vão aí para quatro meses de idade então o projeto ele tá relativamente novo é não completou nenhum ano praticamente não tem falha né nesse projeto então isso aí ajuda muito a gente deixa eu virar a câmera mais baixo aqui para a gente poder ver mais detalhadamente tá olha aí e ali do lado só é uma rogane primeira edição olha que é maciço é maciço mas já tá fechando né quase que uma 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 mata fechada então vamos subir um pouquinho só para a gente poder ter uma noção tá do projeto todo tá eu vou virar o drone aqui também vocês poder a gente ver uma outra área dele mais detalhadamente olha aí olha que tanto de olha só gente é grande esse projeto né agora vamos descer um pouquinho vamos voar um pouco mais baixo tá esse mais baixo meu ele é na faixa de 10 no média altura que a gente tá sobrevoando vamos passar entre entre duas árvores aqui ó dois pés de piqui ó que ficou na hora aí pesa um de piqui bonito é e aqui tem outro e aqui tem outro também ó também tem outro pé de piqui ó e ali tem outro também ela acho que já tinha aqui no projeto e a gente deixou elas aqui na área nossa e aí deixa eu ver se encontra a turma eles estão aqui hoje fazendo uma roçagem tá manual e vamos descer mais embaixo ali e eles não estão aqui na área não pessoal eles não estão aqui a escurvo de eles não tá não vamos voltar para mais perto a gente vê outro detalhe aqui vamos subir o drone mais um pouquinho vocês pode reparar o que aqui onde eu tô voando já foi já foi limpo e aqui do lado ainda não foi roçado então vai ficar tudo igual essa área aqui ó olha aí ó olha esse detalhe tá vendo dá dá pra dá pra dá pra ver diferença não dá vamos passar por outro lado ali a gente ver acho que eles estão aqui do 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 outro lado dessa mata bem ali embaixo tem uma represa isso aqui é tudo tudo app pessoal que fica que fica na área tá lá uma represa lá embaixo lá vamos andar aqui nessa outra área aqui no projeto aqui pra gente poder ver mais detalhadamente essa área aqui é uma área que suja mais é que surgiu mais né então ela já tá limpa já já tá bem bem conservada aqui ó vocês poderem ver um detalhe mesmo a gente fazendo curva de nível tá fazendo toda precaução tá vendo aí as curvas de níveis olha aí ainda choveu tanto tão forte aqui que teve alguns alguns algum momento que nós tivemos problema é com as curvas de níveis mas já é um caso superado já a gente veio cobriu pois longe sim mano ali ó deixa eu chegar preto ali pra vocês poderem ver olha aí tentando sempre tentando segurar a água olha aí aqui é uma montada também limpa tá bastante limpa já também já tá bem roçada limpinha e pensar pessoal que essas muda aqui estão vendo ela aqui ó olha aí ó tá muito bonito né tá muito bonito né tá muito bonito ali a divisa do projeto essa outra área aqui ó ainda não começou fazer a limpeza dela ainda mas nós estamos aqui limpando vamos chegar nela logo mais deixa eu andar mais pra cá pra gente ver algum outro detalhe aqui então por aqui dá pra vocês ter uma ideia geral do projeto né aqui é uma parte de cerrado também que ficou dentro e aí essas áreas é tudo descontado tá pessoal quando eu falo tem 40 hectares plantado aqui é não conta é área útil não conta essas áreas de de mato de app né é tudo livre dessas áreas mas tá bem conduzido a gente não viu momento nenhum né muda coberta mato abafando muda isso é muito importante no projeto em si a gente sempre ter esse zelo esse cuidado com o projeto para não causar abafamento né isso aqui é bem tem umas filmagens lá de trás nós que aparece certinho essas voltas aí ó que a gente plantou a gente começou a plantar por aqui ó bem aqui nessa nessa área então tá bem olha aí gente que coisa olha que eu chegar com o drone mais perto aqui eu vou fazer um voo mais baixo com ele pra vocês poderem ver algum detalhe maior tá nessas áreas aqui mas aí eu teria que estar perto do drone porque ele fica muito perto do sol olha aí olha lá e ó as mudas de mogna ó contra o sol dá pra ver melhor olha aí tô vendo e o restante é com cobertura vegetal olha aí que coisa bonita né olha aí tava até uma foto bonita aqui em vamos chegar aqui perto do carro pra gente poder ver mais detalhadamente eu vou abaixo com o drone aqui pra gente poder ver alguns detalhes tá chegando aqui perto aqui chegando aqui perto aqui quase passando por cima do carro aqui já tá chegando aqui perto 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 da gente ó agora eu vou visualmente eu vou voar com o drone agora pra vocês terem uma noção mais ampla do projeto tá não sei se estão vendo a muda ó eu vou tentar voar nessa altura aqui ó bem devagarzinho ó estão vendo aí ó bem baixinho ó pra gente ver alguns detalhes ó opa opa se der que subir aqui olha aí ó olha aí ó olha aí gente que coisa fantástica né quando a gente voa aí a escurva de nível ó estão vendo os detalhes? tá subir aqui tá ficando longe o drone a gente perde um pouco de de noção vamos voltar ele aqui pra gente poder é finalizar o vídeo e a gente poder gravar Eu quero gravar esse vídeo diferente agora Finalização dele, gente Pra gente poder Fazer um negócio bem, bem, bem bacana Aqui Mas tá muito top o projeto, viu Muito top, muito top Olha o Atos aí Seguindo o Atos com a gente Agora vamos poder Ver uns detalhes Que a gente quase Não vê Tá Agora eu vou subir bem alto Pra gente poder ver um detalhe Uma altitude maior Só pra vocês terem uma Vou dar um 360 Olha só E ainda não subi quase nada ainda, hein Já estamos aí a quase 50 metros de altura Olha só gente Olha só que bonito Chegamos a 100 metros de altura agora Dá pra ver até o Marrogane 1 agora Uns mogos no meu lá No fundo Olha só Cheguei a 125 metros de altura Os outros projetos também Olha aí Um 360 aqui, ó Olha aí Então é isso que eu queria Mostrar pra você hoje Espero que você tenha Vou descer o drone aqui agora Agora eu preciso de Gravar Deixar um restinho de bateria Pra gravar um outro take ali ainda Que ainda falta a gente Passar Mas é bem Interessante, né Bem interessante Eu vou deixar aqui também a playlist Pra você poder assistir Todos os vídeos nossos Do projeto Marrogane 4 Nós estamos finalizando as inscrições Da 5ª edição, tá Logo mais Já vai sair a 5ª edição Então se você tem Interesse de estar Adquirindo Fazendo parte desse projeto com a gente Tá na hora Olha só, gente A diferença, ó Do mogno de 3 anos Com o de 4 meses, ó É grande, né E ali, ó Aquela moita lá Em cima na tela, lá, ó É um de 7 pra 8 anos Aí, ó Tudo isso é mogno Vocês estão vendo, ó Tudo isso é mogno Esse verde mais diferente Então Tem muito Plantio ainda Pra gente poder Tá Fazendo E desenvolvendo ainda aqui Nosso projeto Do Marrogane 404, hein Pessoal Então fica aí Com essa imagem Bonita Que eu tô deixando Com vocês aqui Tá ok? Dá mais um 360 aqui Diferente Falou, pessoal Um abração, hein Agora fica com o final do vídeo aí Então era isso, pessoal Fica aqui Saudações florestais pra vocês Voltando a falar, tá O Marrogane 5 tá aí Ainda dá tempo de você Fazer parte desse projeto magnífico E ter uma floresta Como essa aqui Sua Tá Pensar no seu futuro Pensar a longo prazo Poder Contribuir Com o planeta E Ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu vou fazer muito vídeo agora de drone Vídeos mais longos Mais compridos Pra você que quer acompanhar Alguns vídeos mais Curtos também Vai no nosso Instagram Selva Florestal Reflorestamento Aonde a gente posta Muito conteúdo bacana Só lá no Instagram, tá? Conteúdo que você pode ler Muita foto Muita informação Então Te convido pra você Ir lá pro nosso Instagram também E vou ficando por aqui Saudações florestais E até o próximo vídeo Abraço Tá lindo demais Tá lindo demais Isso aqui Boa Boa Tchau Tchau Tchau